Mucose Records Chico P What's up, Bolongue? Tá a ver essa pita que está passando por aqui Jumbo uma bomba, mano Mas essa pita merece Deixa eu chamar Parece que caiu do céu Calma aí, calma, calma Deixa eu chamar Fica a vontade, mano Parece a filha de Obama Ou talvez de Usama Essa dama é jamaicana Estou a ver o cabelo Parece que tem rasta, ué Essa dama não é maranza Americana, Angola, Uganda, ué É daqui país de panza, ué Chega lá, veja lá como ela anda, ué Chega lá como ela anda, ué Onde ela pisa, o chão também é pana, ué Quita ali com ela na cama, ué Essa dama é doce, chido, sana, ué Escuta, velho, o que eles falam Temor, o mano não viu nada É só fazer cacha Lhe bater com bingala Não fala nada em casa, ué Estás a ver essa menina Filha de chefe, né Estás a ver essa boneca Garofa best, né Estás a ver essa menina Filha de mestre, né Estás a ver essa boneca Viola best, né Estás a ver essa menina Garofa best, né Estás a ver essa boneca Essa dama não me atreva Nereana ali loca não chega Corpo dela faz letra Quando ela gira fica logo uma boneca Brincadeira já chega O que faltou agora é só falar com ela Agora é sorrir da barrera John Barrera John Estás a ver essa menina Barreira John Essa dama não me atreva Nereana ali loca não chega Corpo dela faz letra Quando ela gira fica logo uma boneca Brincadeira já chega O que faltou agora é só falar com ela Agora é sorrir da barrera John Barreira John Estás a ver essa menina Filha de mestre, né Estás a ver essa boneca Viola best, né Estás a ver essa menina Garofa best, né Estás a ver essa boneca Filha de mestre, né Estás a ver essa menina Garofa best, né Estás a ver essa boneca Filha de mestre, né Estás a ver essa menina Viola best, né Estás a ver essa boneca Garofa best, né Estás a ver essa menina Peace, squad Sal eório 將 Perce год